Fala, Pacholada! Tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, nessa terça-feira chuvosa em Porto Alegre. E eu venho aqui pra repercutir a declaração do presidente Romildo. O presidente Romildo falou pra reportagem do Gaúcha ZH e disse que o Grêmio vai com o que tem de melhor nesse restante do Campeonato Brasileiro. Eu recebi essa declaração com um pouquinho de preocupação, né? Porque o presidente Romildo acordou pro Campeonato Brasileiro, viu? A delicadeza que se encontra no Campeonato Brasileiro apenas na trigésima terceira rodada. Mas que isso, presidente Romildo? Que isso? Por que não disse que o Grêmio ia com força máxima desde a primeira rodada? Agora, com a situação ruim, com o Grêmio precisando buscar uma vaga direta na Libertadores, o presidente acorda, né? Pô, quanto tempo perdido, quantas rodadas perdidas pelo meio do caminho, hein, presidente? E justamente agora que a gente tem dois confrontos que a gente tem que facilitar pro outro lado. Vamos ser sinceros, eu não quero ver eles campeões, entendeu? Então, confronto contra São Paulo e Flamengo, tu tem que dar uma facilitada. Esses dois jogos Flamengo e São Paulo, tu coloca um time misto, tu coloca a transição e tenta dificultar a caminhada do nosso rival. Essa tem que ser a nossa motivação. Conseguir uma vaga na Libertadores, aí sim, quando tu pega adversários inferiores ali que não estão na parte de cima da tabela, tu investe, tu joga com o que tem de melhor e se preparando pra final da Copa do Brasil, que é importantíssima, que é obrigação o Grêmio vencer essa Copa do Brasil. Enquanto esses adversários diretos, né, que podem atrapalhar a vida do co-irmão, tu facilita, coloca o time misto, coloca a transição. Romildo, demorou, tu demorou pra acordar nesse campeonato brasileiro, 33ª rodada, agora tu tá atrás dos pontos perdidos. Quando, na verdade, era na 2ª rodada contra o Ceará, fora de casa, ter pedido, Renato, põe os titulares que eu quero ser campeão brasileiro. Agora tá atrás do tempo perdido, dos pontos perdidos. Acordou um pouquinho tarde, né, meu presidente? A nossa meta até o final do campeonato brasileiro são duas, né? Primeiro, classificar pra Libertadores, buscar esse G4 e, claro, quando pegar os adversários deles, né, pegar os adversários que ainda estão lutando pelo título do campeonato brasileiro, como São Paulo e Flamengo, dá uma facilitada, colocar uma transição, colocar um time misto, porque a gente precisa atrapalhar a caminhada deles pro final do ano terminar bem, com o Grêmio campeão da Copa do Brasil e eles mais um ano sem ganhar nada. Então é planejamento, planejamento de emergência, de sobrevivência. G4, busca pelo G4, mas em confrontos diretos com adversários que ainda estão lutando pelo campeonato brasileiro, dá uma segurada, presidente, coloca ali transição, coloca misto. Vamos terminar o ano bem com o Grêmio Hexa da Copa do Brasil, classificado pra Libertadores e eles sem nada. Mas a gente precisa de planejamento. Planejamento. E, presidente, acordou tarde, hein, que na próxima temporada tu valoriza o campeonato brasileiro desde a primeira rodada, desde a primeira rodada, pra gente não chegar na reta final desesperado, pensando em G4, pensando em prejudicar o adversário. Quem deveria buscar esse título brasileiro esse ano, em 2020, 2021, era o Grêmio. O Grêmio dormiu, o Grêmio rateou, o Grêmio babou e pode ver o principal adversário conquistando esse título. Mas não vamos deixar. Vamos ter esse planejamento, seguir a cartilha direitinho pro final do ano, final da temporada, melhor dizendo ser maravilhoso. Aqui é Leonardo Radaeli e eu opinei pra Rádio Pachola. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.